De novo, eu comprei mais que a Sanariana. Acho que eu quero isso. Porque eu não comprei nada, só um vigião. Porque nisso, no nosso ponto de vista, falando da nossa cidade. Os preços, assim, tem coisas baratas, tu pega alguma coisa de promoção, mas... O que eu queria, porque eu só tenho bermuda justa, é desculpa. É, meu pessoal, tá quente, pá. Mais um vídeo começando aqui nesse canal. Se tu chegou agora, eu sou a Sanar. E eu sou o Rafa. E essa aqui é a Pantufa. A gente mora aqui nesse carro e a gente tá viajando o Brasil. Mais dois anos de construção, pra agora tá rodando. E o nome da nossa casinha é a Belezinha. É, e já tem um bocado da história aí no canal, então tu pode maratonar aí, porque tem muitas dicas legais, principalmente da terra gaúcha. E agora a gente acabou de se despedir de um casal, mais novo casal de amigo, né? Que a gente conheceu aqui em Penha. O Rafael já conhecia, né? Caxias. Mas a gente só tem a agradecer, né? A recepção, Toto, que eles ajudaram a gente aqui a abrir as portas da casa deles por mais de uma semana pra nós, né? É, e nos ajudaram um monte com dicas, com tudo. E foi muito bom passar o tempo com vocês. Eu sei que vocês vão estar assistindo esse vídeo. E fica a nossa interna e gratidão mesmo. Do fundo do nosso coração a gente não tem palavras pra dizer o quanto vocês ajudaram e o quanto vocês são importantes na nossa vida agora. Vocês fazem parte da nossa história. Vamos ser sempre lembrados com muito carinho. Verdade. E agora a gente tá a caminho, então, do próximo destino. E vocês vêm com a gente aí pra descobrir onde a gente tá aí. Isso aí. Bom, eles já vão ter... Já vão ter visto na capa, né? Mas então, bora lá. E aí a gente... Até acabou esquecendo de levar vocês. A gente veio no comprão. Fizemos aí uma comprinha. A Ana vai guardar aí. E aí daqui vamos passar num posto que eu vi que o diesel tava barato, mas eu não consegui ver a bandeira que é. Aí vamos ver. Vamos abastecer. E vamos se mandar para Brusque. Brusque. Então vamos chegar lá. E a gente vai mostrando o que que vai acontecer nesses próximos episódios da Vida Real. Estamos... Acabamos de abastecer aqui nesse posto da Petrobras. E olha só. O diesel aqui saiu no dia de hoje. Saiu por R$5,54 pagando no dinheiro. Eu botei R$150 e deu R$35,20 de desconto. Quer dizer, que deu a mais, né? De combustível, né? Mas eu paguei só R$150. Porque normal ele tá custando R$6,84. Ah, e deu desconto no dinheiro que valeu super a pena. Então, fica a dica. O posto parece ser bem bom. Tem bastante caminhoneira. E bora pegar a estrada agora pra Brusque. A alegria do viajante é ligar o piloto automático na reta, né? Nossa, ali no meu pé. É, aham. Então aqui, aí eu ativo, o gato marcha. E vai de boa. Controla a velocidade. Só dirigindo. Essa é uma coisa boa da belezinha. Bom, pessoal. Caiu a noite. Chegamos aqui. Vamos ficar aqui num ponto. Depois eu vou mostrar. Ele tá de frente com a van. Mas aqui tem mais estrutura que a van. Então tem água e tem luz. Esse vídeo, bom, você deve ter visto na capa. A gente vai falar sobre vale a pena comprar em Brusque. Brusque é barato. Então a gente vai mostrar pra vocês com o nosso ponto de vista. Com a nossa condição financeira. Se tá barato, se tá caro. E vocês vêm com a gente. Também vai ter um outro vídeo especial falando de dica pra tu se hospedar. Lugares pra tu visitar aqui. E ali também, né, a questão de comprar em Brusque. Vale a pena ou não. Fica aí que vai ter dois vídeos especiais aí nessa passagem aqui por Brusque. Então, bora. Até amanhã de manhã. Foi. É, meu pessoal. Tá quente, pá. Bom, seguinte, vamos almoçar aqui. A galera tá fazendo uma rapidez. Não quisemos fazer uma coisa que demorasse muito no fogo. Porque tá quente. Vocês viram ali. Eu até nem olhei. Tá 38 graus na cabine. Aqui tá 33. Tava 28, mas começou a cozinhar e esquenta. Mas partiu para as lojas. Então, bora. A gente começou aqui pela Havan. Mas aqui é onde nasceu a Havan, né. Então, ela é bem maior, bem diferente. Então, a gente tá dando uma conhecida aqui e ver o que que tem. É, ó. Só pra vocês terem uma ideia do tamanho. É divertido. Esse calção por 39. Eu tô procurando... Mas esse tecido aqui esquenta. Eu tô procurando os tecidos mais... Que seca rápido, sabe? Tipo... Não, aquele ali. Esse aqui, ó. Ó. Tipo um tecido assim, ó. Que ele é mais fininho. Que seca rápido. É, ó. Tipo assim. Tá? 59,90. É que ele tá barato. 89 esse aqui. Ficou só bonito. E segunda peça. Nem curtinho. É. Ah, mas hoje em dia estão tudo encolhendo as coisas. Tem as calças. Parece que passaram... Tem que passar a vasilina pra entrar. É. Tem coisas de... Tá. 59,90. Uma polva. 79,90. Não tô achando esse preço muito diferente. E aí, pelo que tu olhou coisa feminina aí. Tá, assim, bem igual lá. Tipo Caxias, né? Que é o nosso parâmetro, assim, né? Então não tem, assim, muita diferença, não. É, que tem as lojas especializadas, vamos dizer assim, né? Tem várias. A gente tá uns 4km daqui, que a gente vai amanhã. Pra vocês vai ser amanhã, a gente vai ver direitinho, mas a gente vai trazer. Nós vamos aqui pro... Pra esse ponto 10 aí, onde a gente tá tendo, sendo um ponto de apoio. E vou mostrar lá. Tem várias coisinhas. Eu vou passar uns takes de lá. Quando a gente chegar lá, eu mostro pra vocês. Então, pessoal, chegamos aqui, ó. No Aqui é 10. Né? A gente já veio dar uma olhada aonde aqui. Tem um monte de badoado. É, onde a gente olhou. Nossa, tem um monte de coisa. Tem até parte pra pet aqui. Então, é uma variedade infinita. É, só pra vocês terem uma ideia. É o andar de baixo, em toda a parte de cima aqui. É maior. Aqui é um pouco menor, mas embaixo é maior. E aqui que a gente tá ficando cavando os estacionamentos do fundo. Então, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês uns takes. Bom, ó. Um deslumificador, um ledzinho pra iluminar o celular pra gravar pra vocês. O que mais aí? Mostra aí. Um silver tamp, uma essência. Essência. E agora vamos pegar uma esteira, né? É. Ah, vamos pintar o cabelo. Esse, vamos pintar o cabelo. E volta pro Canadá. É, nossa ideia. Então, vamos aqui a chave. E aqui na parte de baixo tem um monte de coisa de um tecido, potes. Ah, é bom. Então, vamos pra parte das roupas. E aí a gente vai mostrar pra vocês. Vamos pegar um Uber agora. E partiu lá pra as lojas, lá pra onde tem todos os, tipo, centros comerciais. Então, bora. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. A Sanayana tá ficando indignada porque ela não gastou até agora e eu já comprei algumas coisas. Tá, tem coisas pra casa aqui e uma mochila que a nossa deu problema, se tu não acompanha os vídeos aí há uns episódios atrás, né? É, é. Tá muito confusa. Não. Então, vamos dar mais uma pesquisada, ver se a gente acha algo pra ela. Olha, tá bastante quente, vamos ver se tem alguma coisa pra comer. De novo, eu comprei mais que a Sanayana e eu acho que nós entramos pro lugar errado. E os preços assim, tem coisas baratas, tu pega alguma coisa de promoção, mas vim pra casa tu vai gastar pouco, não vale a pena muito assim, questão de custo de combustível, na nossa opinião do que a gente viu, né? Parece que temos uma esperança aqui. A Sanayana achou, ela tá fazendo uma dessas coisas. E aí? Quanto? 89,90. Ficou junto? É, tem a chamise e o shortinho. E tu pode usar como isso? Ah, tu pode usar só o shortinho, pode usar só a coisa, pode usar o marregata embaixo. Mas aí tu pode usar com uma blusa? Sim. Acho que eu quero isso. Tá. Vamos ver ali de comer. Tá. Ver se tem alguma coisa. Tá. Então vamos olhar ali. Na verdade vamos fazer o seguinte. Vamos olhar ali, depois a gente fala. Porque eu não comprei nada, só um pijão. Vai. Ah, bom. Então, pessoal. Bom, depois do chororô da Sanayana, que não tava conseguindo comprar, a gente conseguiu fazer mais umas comprinhas pra ela. E no final das contas ela gastou mais do que eu. É. Acabou gastando mais do que eu no final das contas. Então vamos mostrar pra vocês aqui o que a gente comprou. E depois a gente vai dar algumas dicas aí pra tu entender como é que funciona a Brusque na nossa opinião, tá? A gente não é expert. Foi a primeira vez. A gente deu uma boa caminhada. Então eu mostrei só um pouquinho das lojas, mas é gigantesco lá. A gente foi em dois shoppings, né? Isso. A gente foi no Stop Shopping. E na Fipe. Isso. Então a gente já explica pra vocês qual é a diferença dos dois, o que vale a pena e o que não vale. Mas vamos começar comigo, então. Pode ser? Pode. Beleza. Então assim, ó. Eu comprei essa blusa aqui, essa regata, tá? Um outro calção, tipo esse. Só muda a cor. Abre aí pra mostrar pra eles. Dois calções assim. Paguei cinquenta reais cada um. Olha. São originais adidas. Tava na promoção lá, se pegasse dois, saia mais barato. Tavam sessenta e poucos reais. E aí tu pagou cem os dois. Paguei cem os dois. E vocês vão ver aí que tem a nossa pantufa aí que quer participar do vídeo. É. Também, depois eu paguei junto com essas camisetas, essa regata que eu tô usando. Eu comprei essa aqui por dezenove e noventa. É. E essa aqui, se não me engano, também foi dezenove e dezenove e noventa. É bem boa a malha. A malha bem boa o tecido, né? É. Então essa foi a compra aí. E teve mais outro calção que eu não peguei aqui agora, lembrando. Que é um de moletom amarelinho. Ah, é. E mais um calção de moletom amarelinho nessa cor aqui. Que vai aparecer no próximo vídeo. Eu usei ele se apareceu, né? Não sei. Mas vocês vão ver aí. Então teve mais um calção que eu paguei trinta e nove e noventa. É. Agora a gente vai... Vamos botar ali. Ah, e o valor que eu gastei tá aqui, ó. Porque a gente não esqueceu de anotar. E aí a gente comprou umas coisas pra casa que nós tava precisando. Algumas coisas eram... Na verdade, uma coisa só é essencial. Que era isso aqui que a gente não tinha. Que é um abridor e nós pagamos o quê? Oito pila, né? É. Oito pila. Então ele é muito uso, ó. Não testamos ainda, mas parece ser bom. É tudo de metal. É, a gente não usou ainda. É, porque a gente sofria muito. Já tentou abrir vinho de tudo. A gente abria com vinho com parafuso e chave defesa. Daí a gente comprou também essa misteira muito boa. Essa a gente já usou, né? Tava aprovada. Aprovada. E a gente não tinha achado com esse preço aqui dela. Custou dez reais, né? Isso. Então a gente aproveitou pra pegar. O Rafael queria bastante. Bota pra lá no cantinho pra ir desvaziando. A gente não vai se preparando. Isso aqui é o xodó da Sanayana. Esse aqui eu queria muito um aromatizador. Eu queria um de madeira. Mas esse aqui tava muito bonitinho e tava custando quinze reais. Então eu aproveitei e peguei ele. Mas a essência aqui custou vinte reais, né? A essência é mais cara porque ele tava na promoção. Ele custava trinta e é naquela loja que a gente mostrou. Aqui é dez. Aqui é dez. E um dos vantagens que a gente pegou esse é porque ele é doze volts. É. Ele liga com o carregador de celular, ó. E ele tem luzinhas. Então ele vai trocando as luzinhas e ele tem dois tipos de jato. Um que espirra contínuo e um que fica pulsando. Agora vamos pra... É. Eu também comprei uma toalha de rosto porque a gente tava com poucas toalhas de rosto. Esqueci disso. E comprei um tapetinho pra quando a gente vai tomar banho eu boto aqui no corredor que ele já tá em uso lá no banheiro. É, um tapete pra banheiro. Tapetinho cinza. E a mochila, que se tu quer saber porque a gente precisa comprar uma mochila no vlog três ou quatro, vou deixar na descrição, o que aconteceu com a nossa mochila antiga. É. Então pagamos oitenta pilas sem mochila. A gente conseguiu economizar bastante na mochila, né? Porque a primeira loja que a gente foi tava cento e vinte. É, e na nossa região tava uns cento e setenta, cento e oitenta. É. Daí agora eu com as minhas comprinhas. Eu comprei duas bermudinhas folgadas que eu queria porque eu só tenho bermuda justa. Desculpa, né? Então eu comprei essas duas. Comprei um pijama de verão que eu tava sem. É. Até porque vocês devem ter visto no vídeo ali que eu fiz um mini interrogatório, né? Porque eu conheço a minha esposa. Ela compra às vezes algumas coisas que ela não vai usar. Ou ela vai dizer, ah, eu não tenho roupa pra usar. Eu tenho aqui peças que eu comprei e só tirei a etiqueta e não usei aí. É, e isso que ela teve que se fazer de um monte de coisa. Então como a gente tem um espaço reduzido, é a minha forma de ajudar ela a não comprar uma coisa que ela não vai usar. Então a gente tem que ter otimização de espaço vivendo no motorhome. Eu sei, mulherada, que vocês precisam sempre de ter mais roupa. Ok. Mas no motorhome precisa ter cuidado. É, então... Aí eu também comprei esse conjuntinho aqui que é uma chamise e uma bermudinha folgada também. Que daí dá pra usar sozinha e tal, né? É que tem que ser bastante pensado em coisas que tu pode usar com outras peças. Pra poder ter várias peças com menos peças, entendeu? Mas isso é uma questão nossa, né? É. Agora vamos falar a respeito do que a gente achou, tá? Ah, e quanto eu gastei vai estar aqui, né? Isso. Quanto ela gastou vai estar aqui. E esse vai ser o total e tem o valor da casa. Então vai aparecer aqui cada um o que foi gasto, o que a gente gastou pra casa, o que foi pra cada um e o total que a gente gastou nessa passada pro brusque. É. Mas agora então vamos falar a respeito do que a gente viu e o que a gente pode passar pra ti, pra tu não, tipo assim, cair em fria, vamos dizer assim, né? Pra tu não acabar pagando mais caro. Mas antes de entrar nesse ponto, o que eu gostaria de passar é o seguinte. Se tu vai vir pra região de Brusque, se tu vai vir pras praias aqui, Florianópolis, Penha, Balneário Camboriú, vale a pena dar uma passada aqui, se tu consegue aí se deslocar pra cá e tal, porque é pertinho. Mas vir pra cá, pra comprar que nem a quantia que a gente comprou, não vale a pena, porque nisso, no nosso ponto de vista, falando da nossa cidade, que é Caxias do Sul, que é uma cidade que quase, hoje tem na base de um milhão, um milhão e cem mil habitantes, né? Então o preço lá das coisas é mais barato, tipo as blusas, eu não fazia tempo que eu não via R$19,90, também nós pegamos uma promoção que tava tendo lá, então só se tu for aproveitar pra passear, aí sim, vale a pena. Ou tu for comprar bastante coisa, né? Que daí justifica o valor que tu vai economizar. E um ponto importante também é a época, né? Agora a gente veio aqui, fevereiro, pra março, então o verão termina agora em março, e eles já estão, bastante das lojas estavam com promoção, liquidando as peças de verão. Então também tu consegue, se tu planejar mais ou menos, né? Tanto final de inverno quanto verão, tu consegue promoções nas peças que tu tá pretendendo comprar. E por que que a gente veio nessa época? Porque veio acaso também, né? Mas também é porque como a gente tá subindo pro Nordeste, a gente vai precisar de roupa de verão. Então a gente acabou sem querer dando uma sacada boa, porque daí tem já roupa de inverno, e eles têm que desovar isso, né? Então eles acabam fazendo um preço melhor pra isso. Agora, o que aconteceu no vídeo? A gente começou na Topshop, e depois a gente foi pra Flip. Fala um pouco sobre ali o centro comercial Topshop, e eu falo da Flip pra eles daí. Tá, então a Stopshop, ela tem várias lojas, tinha uns valores maiores lá, mas também a gente viu que as peças eram de melhor qualidade, né? Eram mais lojas tipo boutique, assim, eram com peças melhores, mas também com valor mais agregado, né? É, é que tinha um agregado pelo lugar, né? Ele era mais, vamos supor assim, mais requintado, sofisticado, né? Então já entra daí na parte do Flip, né? Que a Flip, tu vê que é a loja mais simples, tem coisas de qualidade, as blusas são de qualidade, só que eu acho que como é uma estrutura mais simples, é, vamos dizer assim, eles tinham bastante parceria com atacados, tipo assim, os dois são atacados, mas o preço lá, se tu pagasse a vista e tal, tinha preços melhores, até então foi, tudo que a gente comprou aqui foi no Flip, não foi nada na Topshop. Mas eu quase comprei uns calções que estavam muito bons, só que pelo nosso estilo de viagem, lá não tinha o calção que eu queria, que era esse tecido com bolso fundo. Até achei um modelo que ela tinha lá, mas ele tava, tipo assim, de, tava muito mais caro, ele tava 74, 74, alguma coisa assim. É, como ele queria pegar mais de um, ia ficar um pouco pesado pro momento que estamos agora. Nessas duas lojas ali, mas quando tu tá chegando, de quem vem no sentido de penha pra cidade, tem um monte de outras lojinhas, tem calçadinhas, tem cueca e meia, muito barata, que a gente acabou não indo, indo lá, mas a gente viu que tinha várias promoções nas paradas, assim, né? É, tem fábrica de toalha de banho, então dá pra pesquisar bastante. E uma dica também, é tipo, não compra na primeira loja, né? Passa, olha, experimenta se tu gostou. Não se arrepende, porque assim, ó, vale a pena tu olhar tudo, olha tudo, anota o nome da loja, bate uma foto, e aí sim, no final, faz as compras, porque aí tu não vai rasgar dinheiro. Então, acho que é isso aí, né? Acho que a gente falou tudo, espero que tu tenha gostado do vídeo. No próximo vídeo, vai sair um vídeo de se hospedar aqui em Brusque, num lugar muito sensacional, então dá pra fazer assim, ó, dica, se hospeda no lugar e antes de sair, tem uma baita experiência, antes de sair, faz as compras das lojas, ou chega, faz as compras da loja e se hospeda e tem uma experiência legal. Então, se tu ficou curioso, no próximo vídeo, domingo, no próximo domingo, vai sair o vídeo desse lugar aí, bora se hospedar, né? Esse novo nosso, novo quadro, né? É, então... Eu saí, viajando, fui! Tchau, 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 tchau!